Graças a Deus O Deus que eu amo Não habita em altares O Deus que eu creio Ele em todos os lugares O Deus que adoro Não é feito de Jesus Meu Deus me ama Muito mais do que mereço O Deus que eu amo Já não está sepultado Já não está mais pegado E morado numa cruz Vem o céu a morte Está vivo e glorioso O seu nome é poderoso O seu nome é Jesus Aleluia O Deus que eu amo Não vê cor e não vê raça Se estamos salvos Hoje é por sua graça Ele é o mesmo Para o vivo Para o pobre Se eu cair Não vou vender Eu fiz socorro O Deus que eu amo Já não está sepultado Já não está mais pegado E morado E morado numa cruz Vem o céu a morte Está vivo e glorioso O seu nome é poderoso O seu nome é Jesus Aleluia Aleluia Eu Atenções Aleluia Deus que eu amo É só amor e bondade O Deus que eu creio É paz e santidade Cura aos enfermos E perdoa os pecados Meu Deus da paz Me abrigo ao necessitado O Deus que eu amo Já não está sepultado Já não está mais pregado E morro numa cruz Venceu a morte Está vivo e glorioso O seu nome é poderoso O seu nome é Jesus Venceu a morte Está vivo e glorioso O seu nome é poderoso O seu nome é Jesus Amém!